Bom, galera, o negócio é o seguinte, tá? O Gustavo Villani, como você tá vendo nessa tela aqui, ele foi lá no Mundo GV Podcast e ele falou sobre o FIFA 24, no caso, né? A partir do 2024, o FIFA vai mudar algumas coisas, inclusive até o seu nome. É, meus amigos. Provavelmente você conhece o Gustavo Villani ou você já viu algum vídeo, um jogo de futebol que ele tá narrando, beleza? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like aí e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sem mais delongas, vamos diretamente pro vídeo de hoje. Ó, antes da gente continuar, o link aí do canal Mundo GV Podcast, que inclusive eu não perco um, tá aí na descrição do vídeo. O processo, como que é gravar as vozes? Você fica vendo um jogo? Você grava frases? Você grava de uma vez só? É, do FIFA. Tá todo mundo, inclusive João Liddington, nosso editor-chefe do Donos da Bola, pediu pra fazer essa pergunta, mas não mandou nada e eu não falei o nome dele. Aí, moleque, na moral, pra você narrar um jogo de videogame, imagina. Eu posso contar a história toda ou... Bom, vou começar pela resposta do Miguel. Pode contar o que você quiser, Villani. Miguel, são frases, frases de situações de jogo. Então, eu gravo frases sobre escanteio, eu gravo frases arremesso, eu gravo frases... Tá onde? Pra cá? Olhar pra cá? Eu gravo frases de falta, perto, fora, bomba, travessão, fora, grandes defesas, golaço... Escanteio curto. Escanteio curto. Escanteio, maldito escanteio curto. Então, são vários contextos de jogo, eu posso improvisar em cima das frases, as frases vêm... Bom, tem uma equipe de roteiristas que ouviram muitas transmissões, decuparam minhas transmissões, então eles me trazem algo mais mastigado, mais próximo o possível do que eu costumo dizer... Maneiro isso, hein, maneiro? Nas transmissões da televisão. Então, eu não preciso mudar tanto, mas vira e mexe pra colocar minha cara, pra colocar um easter egg, que eles chamam, né, uma surpresinha e tal, eu posso, eu tenho toda a liberdade de improvisar e de fazer do meu jeito. O que eu ia contar do processo foi o seguinte, quando o Thiago Leifé passa o bastão pra mim... É que a narração tem os dois, né? Inclusive, eu tava jogando nesses dias o FIFA 22, e tem os dois, parece que, né, estão narrando. Eu tinha que regravar a base de dados. Então, eu começo a partir do FIFA 21, eu gravei 66 sessões... Ah, viu? É isso mesmo, tá? O 22 é... Na verdade, ele narra o 22, e o Thiago Leifé, ele comenta... De 5 horas cada. 66? De 5 horas cada. Dá 330 horas pra primeira edição do FIFA 21. hoje, pra atualizar, essa foi a primeira pancada. Em dólar, moleque! Ah, garoto! Compre o copo do Marcelo aí pro moleque! Em dólar, filho. Não, na moral, pro cara trabalhar essa quantidade de hora, filho, na moral, tem que ser dinheiro, hein? E aí, pra atualizar, FIFA 22, FIFA 23, vai mudar de nome. Ó... Não posso falar. Vai mudar de nome. Conta pra gente aqui, eu não vou contar pra ninguém. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Putz, os caras vão ficar putaços comigo. Aí tu vai falar. Vai falar. Ó, eu nem vi esse corte todo sozinho. Mas eu acho que tu vai falar... Não, não posso. Não posso falar. Ah, melhor... Melhor... Melhor tu não falar, senão tu vai cortar... Vão cortar o seu contrato de dólar, hein? Não posso. Para de me... Eu sou... Eu sou... Dá uma dica. Eu sou boca de graça. Segredo musical. Cara, eu vou te falar. Eu não sabia nem que a... Que o FIFA ia mudar de nome. Você sabia disso? Bota nos comentários aí. Se você sabia, eu não sabia. Alguma letra do nome novo. Quantas sílabas? E... Esquece. E... Esportes. Mas isso já fala lá no vivo, é? It did the game. É... Mas aí... Vai mudar mesmo? Vai. Vai mudar. Eles saíram do guarda-chuva da FIFA de licença de name right, né? Licença de nome. E... E vai mudar. Então... Bom, mas eu gravei 66 horas para a primeira edição porque eu tinha que gravar toda a base de dados do Thiago Leifert. Agora, quando eu vou atualizar de um ano para o outro, eu gravo entre 15 e 20 sessões. De 5 horas cada. De quanto tempo isso? Cara, o jogo lança todo outubro, né? Então, outubro de 22... Não, nós estamos em 23. Outubro de 23 vai lançar o de 24. E é por hora esse negócio? Que eu ganho? É hora de estúdio? Não. É. Eu vou lá gravar uma frase. Eu vou lá gravar 5 horas e é um valor fixo. Quanto deve ser? Não vou te falar quanto. Não quero saber. Não veio com essa carinha. É duvido que eu quero saber. Não sou o Léo Dias. Falei. Porra, não sou o Léo Dias, foi boa. Não, mas é porque... Isso é interessante. Uma hora e... Usou o vilane, tem que pagar. É. E o Caioba. E o Caioba. Ah, é. Não, é. Tem o Caio. É o Caio. Tem o Caio Ribeiro. Verdade. Cara, na moral... Porra... Eu ia chutar um valor aqui, mas não vou chutar. Não, porque eu vou... Eu vou... Eu vou chutar muito mal. Eu tenho certeza. É difícil, cara, se acertar... Porra, ele falou que se ele for gravar 5 horas é a mesma coisa se for lá e gravar uma frase? Mil dólares, será? Ou não? Será que a gente tá ficando louco? Dois mil dólares? Não, dois mil dólares é dez mil reais, né, rapaziada? É muita hora pra ter... Mil dólares? Quinhentos dólares? Quinhentos dólares, né? Já é mais de dois mil. Bota nos comentários o que você acha que é. É difícil acertar isso aí. Isso foi uma dica do Tiago. O Tiago falou assim, irmão, o contrato tá assim, assim, assado, vai na minha... O Tiago, cara, é um cara enorme. Não só como comunicador que a gente sabe, apresentador do esporte, do entretenimento, mas ele é um cara muito solidário, muito gentil. Ele me ajudou muito, até na formatação do contrato, pra encerrar o que eu tava falando. Ele me deu várias dicas. Guga, eu não sabia. Me fudir aqui, 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 aqui. Então, pede isso, 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 isso. Faz desse jeito, porque senão pode... Ele foi muito legal. Maneiro isso, maneiro. Isso é muito legal. Pessoas gigantescas, generosas. Eu falo sempre... Ele sabe que é grande, ele não é... Ele sabe o tamanho que ele tem, por isso ele não compete com você. Ele agrega, ele não exclui. Entendeu? E você, Guga, vocês estão num patamar muito alto mesmo. Você é nardor da Rede Globo, Thiago, Big Brother, The Voice, etc. Carismático. E aí, eu gosto sempre de falar isso aqui, porque eu acho que gratidão é um negócio foda e não prescreve. Glenda Kozlovski também, gigantesca, maior apresentadora da história. Porra, eu não tenho nenhuma dúvida. Vocês têm um perfil parecido, vocês são ex-atletas, né? Só que ela é pentacampeã do mundo, meu título único é de eleitor lá de São Paulo. É a única diferença, é... Porra, Glenda... Glenda! Porra, Glenda... Penta, mundial. GV, título de eleitor. Volta ali, Neves. Perto, Pan. Ali. Esse cara brinca demais, mano. Bom, rapaziada, fiquei curioso, tá? Fiquei curioso. Quero saber aqui. Vamos ver se a gente consegue ir, né? Eu tô aqui no site da Exame. Vamos ver. A FIFA 22, ó. A gigante de games Electronics Arts anunciou nessa terça-feira, dia 10, a mudança do nome do jogo FIFA após quase 30 anos. O tradicional simulador para consoles e computadores lançado pela primeira vez em 1993 passará a chamar EA Sports Handicams. Ah, então tá aqui, pô, o nome. Não tá aqui, pô. Isso aqui foi publicado em 10 de maio de 2022. Ué, então o nome vai ser esse aqui. EA Sports FC. Cara, sei lá, mano. Fico meio chateado com essas coisas, sabia? Porque o PES, o PES, PES 2021, PES 2022, o PES mudou o nome. Agora é E-Football. Tem nada a ver com uma coisa com a outra. Saiu de WinLevel, Pro Evolution, PES. Foi só diminuindo o nome. Agora virou E-Football. Horroroso. Beleza. E o FIFA vai virar EA Sports. Pelo que a gente tá vendo aqui, né? Ó, qual vai ser o nome do FIFA? EA Sports, né? Pelo que parece, é isso. Cara, bota nos comentários aí se você sabia disso. Que ele iria mudar o nome. Não se esqueça também, tá? De se inscrever no canal. Eu vi esse vídeo aqui. Quis trazer pra vocês de forma de conteúdo aí, de curiosidade. Beleza? Ativa as notificações e se inscreve no canal. Tamo junto, uma pra cima e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho